A fé é indispensável para o alcance das graças de Deus. Mas nós precisamos compreender com mais clareza o que significa isso. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus acabara de retornar para Cafarnaum, onde ele morava, durante o seu segundo ano de ministério. Ele residia na casa de Pedro. Eles haviam atravessado para o outro lado do mar da Galiléia. E ao chegarem lá, Jesus então expulsa os demônios de um homem chamado Endemoniado Gadareno. Esse homem estava aprisionado, esse homem estava acorrentado em seus pecados e debaixo do poder do maligno. Nós vemos isso lá no versículo 20 do capítulo 5. E depois que Jesus liberta esse homem, esse homem começa a pregar para todos daquela vizinhança. E aquela era uma região pagã, gentílica. Pois no versículo 20 diz assim, Então ele foi e começou a proclamar em Decapos, eram dez cidades gregas, tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Aquele homem que estava preso, que estava possesso, que por si não tinha condições nem de crer, fora liberto por Jesus. Mas depois que eles foram libertos por Jesus, ele começou a agir com emunar em Jesus. Jesus então retorna com os discípulos, ele chega em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade portuária, ali no mar da Galiléia. Eles descem naquela cidade. E ao descer naquela cidade, o chefe da sinagoga, o líder da sinagoga, ele se dirige até Jesus. E ao chegar onde Jesus está, ele conta o que aconteceu. E ele vem pedir socorro, porque ele sabia que sua filha estava muito doente, mas ainda não havia morrido. A cidade de Cafarnaum, e eu tive a grata alegria de estar lá, recentemente, nas ruínas da cidade, aos nossos olhos é pequena, as ruas são estreitas. E aí Jesus, caminhando com aquele homem, em direção à casa dele, que provavelmente ficava por trás da sinagoga, no meio daquele local, com muita gente, imprensado, apertado, e as pessoas espremendo Jesus. Uma mulher vai então, e toca as vestes de Jesus. Mas preste atenção. A Bíblia diz que essa mulher, há 12 anos, sofria com um fluxo de sangue, com provavelmente um fluxo das suas menstruações, que não parava. Não parava há 12 anos, e ela não conseguia controlar isso. Ela já havia gasto todos os seus recursos, já havia perdido todos os seus bens. Provavelmente, essa mulher, na condição que é apresentada, essa mulher já não vivia de forma tão fácil entre a sociedade, porque a mulher com um fluxo de sangue era considerada impura. Ela provavelmente estava sozinha, ela não tinha talvez marido, não tivesse talvez mais os pais, pois diz, dos seus recursos, e ela só tinha recursos se fossem os recursos dos seus bens, talvez os bens de uma herança que ficou para ela. A situação dessa mulher era uma situação triste, era uma situação complicada. Imagine, há 12 anos, você sofrendo com o mesmo problema, buscando todas as alternativas e não encontrando solução para aquele problema. imagina que você está há 12 anos lutando para ser curado, para alcançar uma graça da parte de Deus e não consegue alcançar. Sozinha, talvez, sem marido, sem pais, excluída da sociedade porque aquele fluxo de sangue tornava ela impura e os judeus não querendo se contaminar ou não ficar impuro ritualmente para cumprir suas obrigações religiosas, se afastavam daquela mulher. Por outro lado, se essa mulher estava no extremo mais humilde da sociedade, mulher impura, sozinha, não encontrando quem por ela rogasse e estando nessa situação, Marcos, então, vai mostrar que dentro desse mesmo evento, ela sofrendo há 12 anos, uma outra situação, também de sofrimento, acontecerá, mas agora na casa daquele que era o chefe, o líder da sinagoga local em Cafarnaum, cujo nome era Jaira e cuja filha tinha também 12 anos. E é interessante porque esse 12 anos de fluxo da mulher e esse 12 anos da filha de Jaira conectam os dois na história da redenção, mostrando que ambos têm necessidade da graça de Deus, ambos precisam do toque do Senhor, ambos precisam agarrar-se em Jesus. Jaira era líder, era bem respeitado, era homem, era bem visto na sociedade, na verdade, ele era o chefe daquela comunidade. Talvez Jaira não fosse não apenas o líder da sinagoga, mas talvez o homem mais respeitado em toda Cafarnaum. mas tinha uma filha e a sua filha estava gravemente doente e sua filha tinha apenas 12 anos, tão jovem, tão nova, mas veio a falecer. Uma vida interrompida, um sofrimento que não era na sua pele, como fora da mulher de fluxo de sangue, mas era um sofrimento na vida do seu filho. E talvez o sofrimento na vida dos nossos filhos venha a doer mais do que em nós mesmos. Muitos pais dizem é melhor que aconteça comigo do que que aconteça com ele, com um dos meus filhos. Duas mulheres, uma com 12 anos de sofrimento, uma com 12 anos de idade. Uma mulher cuja situação social era na mais baixa parte da cadeia social, excluída, marginalizada, o homem cuja posição social estava no topo da cadeia. Bem quisto, bem visto, um homem temente a Deus, líder da sinagoga, respeitado em toda a sociedade. Mas tanto ela quanto ele, careciam de imunar de fé. E quando a fé encontra o amor, Deus faz grandes coisas. é um